Para completar essa sequência de vídeos que nós estamos fazendo sobre sensores junto com o CLP, eu trouxe aqui hoje um sensor de barreira bem interessante, você vai gostar de saber como ele funciona e como fazer a instalação dele, legal? Mas antes de mais nada, não perde tempo, se inscreve aí no nosso canal, ative o sininho de notificações e também dá um like no nosso vídeo de hoje, legal? Show de bola, então vamos começar aqui, é o seguinte, quando nós falamos do sensor de barreira, nós temos que entender que normalmente nós vamos ter duas peças, nesse caso aqui, pelo menos são duas peças, o que eu posso garantir para você é que enquanto eu tenho um emissor, um segundo vai ser o receptor, tá certo? Ah, como que eu sei quem é emissor e quem é receptor? Bom, olha só, eu tenho o cabo do emissor e o cabo do receptor aqui, observe que o receptor ele vai possuir então, além da alimentação, que é o marrom e o azul, o terceiro que é o preto, ou seja, que é o sinal de retorno de acionado ou não acionado, e aqui estão os dois elementos aqui, tá certo? Bom, deixa eu tentar colocar o cabo aqui na bancada para você dar uma olhada aqui, deixa eu separar eles aqui, esse então é o receptor e esse outro aqui o emissor, e para fazer a conexão deles eu preciso obviamente alimentar os dois sensores e ter o retorno que no vídeo de hoje nós vamos levar para onde? Para a entrada do nosso CLP. Vamos fazer isso na prática aqui então. Uma hora depois Duas horas depois Dois mil anos depois Então o que eu tenho aqui? Nós temos um sensor, que é um emissor ou outro é receptor, e toda vez que eu romper a barreira, ou seja, algum elemento passar aqui no meio, eu vou acionar a minha saída, que nesse caso é a... A saída não, perdão, vai ser a saída que alimenta o motor, mas eu aciono a entrada do meu CLP, a entrada digital número 4, e o CLP toma a ação de ligar o nosso motor. Lembrando que eu posso fazer isso tanto com esse sensor, quanto também com essa botoeira verde que está aqui no nosso painel. Se você analisar, nós temos esse botão verde que quando eu pressiono ele liga o motor. Dá uma olhada só. De novo. E aí o que eu fiz? Acabei de ligar então o nosso sensor de barreira. Toda vez que um elemento passar entre esse sensor, também aciona. Dá uma olhada aqui. Aqui atrás do nosso receptor, ele tem um LED indicador, que toda vez que for obstruída a barreira, a emissão de luz, eu tenho a identificação que foi acionado no meu sensor. E aí eu faço o acionamento do nosso motor de uma maneira mais eficiente aqui, utilizando um sensor. Pelo menos nesse nosso exemplo de hoje. Bom, então olha só. Para completar então essa série de vídeos sobre sensores, nós trouxemos aqui a parte de sensor de barreira. Se você tiver qualquer outro sensor que você queira ver e que a gente demonstre, comenta aqui no nosso vídeo de hoje. Tá bom? E eu estou deixando também na descrição o link para você ter acesso a um conteúdo exclusivo nosso. Um forte abraço e até nosso próximo vídeo.